Olá galera, foi um vídeo muito legal, vou gravar aqui eu fazendo um bolo, tá? Esse bolo é pro meu preminho, tá gente? Que vai fazer aniversário de dois aninhos, tá? Então eu tô aqui fazendo aqui o bolo Vou gravar pra vocês, tá gente? Então fique aí acompanhando Tchau Tchau Gente, essa massa que eu tô fazendo é uma massa chiffon Que ela, você bate assim, é a clara, né? Em neve E eu tô usando essa massa pra todos os meus bolos claros, tá? Meus bolos brancos, massa branca Eu só tenho essa massa, não sei fazer outra E ela serve perfeitamente pra bolo de recheio, né? Bolo de camadas Só que essa massa aí não serve muito pra comer puro, tá? Porque o gosto dela tem que ter recheio E eu tô tentando assim, aprender a fazer bolos caseirinho pra comer puro e tal Tô ainda tentando aprender, tá gente? Por enquanto eu só sei essa massa aí Mas ela é perfeita pra fazer... pra rechear, tá? Não fica ruim Só que comer puro mesmo, assim, no café e tal Ela não serve muito bem Ainda tô tentando aprender, tá gente? Quando eu conseguir fazer um bolinho caseirinho que dá pra comer puro Eu mostro pra vocês, tá? Eu mostro pra vocês, tá? Eu mostro pra vocês Tchau. Gente, nessa parte aqui tem que mexer delicadamente, tá? Ó, vou começar a mexer agora. Tanto porque a farinha de trigo não pode ser mexida muito, né? Ela realmente não pode em qualquer outra massa. E também porque senão perde o ar, tá? Essa massa aí ela é cheia de ar. Você viu que eu bati a clara em neve? Então, cheia de ar, senão se eu bater muito, ela vai diminuir, vai perder o ar e não vai ficar tão fofinha. Então por esses dois motivos, tá? Então eu tô aí mexendo bem delicadamente pra não perder o ar. Lógico que vai perder um pouco, né? Mas não vai perder tanto. E é isso, gente. E já tá pronta a massa. E já tá pronta a massa. Gente, sugiro que vocês coloquem em duas formas, tá? Eu usei só uma aí. Ela é de 20 centímetros. Eu enchi ela bastante, tá? Aí demorou muito pra assar. Demorou 1 hora e 20 no forno, 180 graus. Ainda sobrou um pouquinho que eu coloquei em uma outra forminha pequenininha de 15 centímetros. Gente, infelizmente eu não consegui gravar fazendo o recheio, tá? Vou preençar o bolo aqui agora. Ó, ele ficou assim. Ele ficou com um defeitinho. Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Que foi na parte de cima, que agora tá na parte de baixo. Foi porque eu enchi muita forma. Como eu falei, né? É melhor eu colocar em duas formas. Só que eu tava sem forma. Eu tava só com essa mesmo na hora. E é isso. A gente tá aqui fazendo, né? A camada. Vou fazer duas camadas de recheio, tá? Ó, já cortei o primeiro disco. Agora eu vou cortar o segundo disco. E vocês vão ver o defeitinho que eu tô falando. Ficou com um buraco, gente. Só que como eu falei que eu assei em uma outra forma, um pouquinho de massa que tinha sobrado. Então, eu vou pegar essa massinha, né? Que tá lá. Eu já já vou mostrar pra vocês. Pra tampar esse buraco. Então, né? Vou conseguir resolver esse problema aí. Ó, tá vendo? Mas não tá cru, tá, gente? Olha só. É... Fez um buraco aí... Ó, na outra camada ficou pior o buraco, né? Ó, mas não tá cru, gente. Ó, na outra camada ficou pior o buraco. Gente, vou usar uma calda. Aquela calda de caramelo que eu sempre uso. Só que dessa vez eu coloquei maracujá. Por isso tem uns carocinho, tá vendo? Ó, eu balanço assim, tá? Eu reduzi o maracujá e coloquei dentro da calda. Pra ela ficar com gostinho, né? Gente, eu vou fazer uma barreira de contenção de chantilly, tá? Eu tô comendo desse recheio vazar e tal. É uma segurança a mais, né? Gente, o recheio que eu tô usando é de maracujá, tá? Eu também tinha um pouquinho de recheio aqui de chocolate, que eu também vou usar, que vai ser na outra camada, tá? Nessa aqui vai ser só maracujá mesmo e na outra camada eu vou misturar, tá? Vou colocar maracujá e também esse recheio de chocolate que tá aqui. Então, eu vou mostrar pra você. Eu tô com o recheio. Tô com o recheio. Tô com o recheio. Tô com o recheio. Tô com o recheio de chocolate que tá aqui. Tô com o recheio. Tô com o recheio de chocolate. Tchau. Tchau. E prontinho gente, acabei aqui de prensar esse bolo. Eu gosto de prensar um dia antes, né? Então eu vou deixar na geladeira até amanhã. E amanhã eu volto pra decorar esse bolo junto com vocês. Gente, tô tentando aprender a fazer brownie, tá? Ó. Na verdade eu já sei fazer brownie, só que eu tava querendo fazer uma adaptação pra ver se dava certo. Acabou que eu não gostei tanto, porque a casquinha desse aí ficou um pouco grossa. Tá vendo, ó? Ficou um pouco grossa, mas o gosto tá bom também, tá? Só a casquinha aqui não tá tão bonita. Que nem a minha outra receita, que eu acho que eu já passei pra vocês já, tá? Aproveitei que eu fiz esse brownie como teste. E ele ficou bom, né? Então vou levar, tá? Pro aniversário do meu priminho. Vou decorar aí. Tava tentando esse saquinho aqui, que ele é 8 por 11 o tamanho dele. Tem aquele doce de leite ali que é o que eu fiz, tá? Que eu cozinhei a leite condensado. E é isso, tá gente? Só vou rechear ele aqui e prontinho. Ó. Peguei dois pedaços aqui, ó. Pra ficar bem grandão. Dava também pra eu cortar no meio, né? Cada um, só que ele ia ficar bem... Gente, acabou que não deu nesse saquinho aí, tá? Ficou apertado, ó. Eu até tentei colocar primeiro um, né? Um de cada vez. Deu, né? Coube os dois no saquinho. Só que não ia ter espaço pro recheio. Então, né? Não dava, né? Como é que ia ficar sem recheio o negócio? Mas eu tinha um pouquinho de saquinho aqui. Maior, tá? Que é 10 por 15. Aí eu peguei e deu super certo o outro, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Esse é o meu poroso, meu chantilly, aí eu peguei ali uma água quente, tá? Vou fazer de novo essa textura do lado, só que agora, né, com a espátula molhada ali com água quente, que aí sim vai ficando mais lisinho. Amém. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a moça imprimiu. Foi R$8,00. Eu só cortei, né? Quando cheguei em casa. Ela imprimiu na hora mesmo. Eu só cortei. Coloquei o palitinho e fiz o topo de bolo por R$8,00, gente. E aquela vela de biscuit ali foi eu que fiz também, tá? Lembra que eu fazia biscuit antigamente? Tem um tempo que eu não faço mais, né, gente? Mas é assim que ficou o bolo, tá? Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal. E um beijão. Tchau, tchau.